E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente quer falar sobre as sapatilhas, né? Então depois do vídeo aí do Emerson, que estava falando sobre as sapatilhas e tal, e falou que acabou sentindo um pouco de incômodo no pé. Então eu vim aqui ensinar um pouco melhor pra vocês como regular o taco da sapatilha. Então vamos lá, roda a vinheta e vamos falar um pouco sobre isso. Então pessoal, pra vocês regularem corretamente o taco da sapatilha, vocês vão analisar que embaixo da sapatilha ela tem dois parafusos, né? Então isso aqui vocês vão saber logo mais por quê. Então, o ponto inicial de regulagem de taco começa pelo primeiro metatarso. Ebert, o que é metatarso? Então lá atrás do dedo, atrás do dedão, vocês vão ver que tem aquele ossinho ali. Aquilo ali é o primeiro metatarso. Então vocês vão ver que atrás de cada dedo, assim como aqui na mão, tem um ossinho, né? Então no pé tem cinco metatarso. Então você vai localizar o primeiro metatarso e vai fazer uma marca na sua sapatilha. Então vai analisar ali, fazer uma marquinha, pode ser com uma caneta, de onde está localizado o primeiro metatarso. E depois você vai achar o quinto metatarso. Ou seja, o quinto ossinho lá do seu pé. Obrigado, seu Cráudio. Então você vai achar o quinto ossinho lá do seu pé, né? Então, que é do lado de fora. E marcar aqui também. Após você achar esses dois pontos, o primeiro e o quinto metatarso, você vai traçar uma linha entre eles. E o centro do taco da sua sapatilha tem que passar exatamente no centro dessa linha. Herbert, tem uma regulagem para fora, para dentro. Isso aí é mais para um bike fit que vai te regular. Para início, você deixa ele centralizado. Então você vai deixar ele totalmente centralizado no meio aqui. Sem jogar para um lado e nem para o outro. E a regulagem aqui da rotação dele, você vai deixar centralizado também. Para com que o seu pé fique reto lá na bike. E mesmo que o seu pé tenha uma angulação neutra, a própria rotação do taco, porque o taco da mountain bike tem uma flutuação bem grande. Então mesmo ele clipado, ele consegue se mover. Então, mesmo com ele reto, o seu pé vai se mover para o ponto que é mais confortável para ele. Herbert, fiz a regulagem, continua incomodando. Tá. Esse é um dos maiores problemas que tem em regulagem de taco. Então, a maioria das pessoas, como vocês viram ali, a gente traçou uma linha entre o primeiro e o quinto metatarso, a risca, né? E o taco ficou bem no meio dessa risca. Então ele ficou em cima dos metatarsos. A maioria das pessoas desenvolvem, ou pode acontecer de já nascer, com alguns ossos sesamoides, que é embaixo do metatarso ou localizado próximo ao metatarso. Com o taco pressionando em cima desses ossos sesamoides, desses ossinhos, ele acaba, às vezes, acontecendo de amortecer o pé. Então, o que você vai fazer nesses casos? Você vai trazendo o taco para trás, até o ponto que para de incomodar. Então, isso você vai ter que fazer vários testes na sua sapatilha. Ou seja, trazer várias vezes para trás, de milímetros em milímetros, até achar o ponto que não incomoda. Herbert, continue incomodando. Então, outro ponto que é bem interessante você lembrar, é que você tem que ver em relação à sapatilha. As sapatilhas, existem várias formas, formas europeias, americanas. Alguns pés são mais chatos, outros pés são mais largos, outros pés são mais finos. Principalmente quem tem o pé mais largo, acaba sofrendo bastante com sapatilha, com essa questão de formigamento. Porque como os pés são largos, ele acaba apertando dentro da sapatilha. E como a sapatilha não é igual tênis, que tem uma flexibilidade, isso com o uso, você acaba adormecendo o seu pé. Então, para isso, você tem que achar uma sapatilha, na hora de comprar a sua sapatilha, achar uma sapatilha que ela tenha um volume interno maior. Ou seja, ela tenha mais espaço na largura dela interna, aqui na parte da frente. Porque isso vai te dar um pouco mais de estabilidade para o pé, e vai ficar um pouco mais folgado, entre aspas. O pé vai ter mais... não vai ficar apertado, na verdade, né? Então, não vai ficar apertando os seus pés lateralmente, e isso não vai deixar com que formigue o pé. Então, feito todos esses pontos, eu creio que a gente consegue resolver o formigamento do pé na sapatilha. Então, regulagem correta de sapatilha, a largura dessa sapatilha, está tudo aí. Se tiver alguma dúvida, entra lá no nosso Instagram, deixa lá no direct, né? Já segue a gente lá, deixa no direct a dúvida que você tenha, que na medida do possível a gente vai tentar solucionar a sua dúvida. E, se tudo isso não resolver, procure um bike fitter, procure um fitter que ele vai te dar uma boa dica aí, vai te explanar algumas coisas, que pode ser que também a posição da sua bike esteja errada. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like no vídeo. Pessoal, se vocês não deixam o like no vídeo, vocês não recebem notificação quando tem novos vídeos. O YouTube, ele mudou alguns parâmetros, então está acontecendo muito de algumas pessoas não receberem as notificações de que saiu novo vídeo. Por isso que vocês têm que deixar o like, além de ativar o sininho, deixar o like no vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de fazer tudo isso aí. Valeu, falou e até mais!